Música Estamos de volta com o programa da comunidade A gente vai falar desse mês especial que é o mês de junho Mês dos namorados E os temperos Sazon vão trazer muito mais amor pra você nesse mês Sazon contém uma seleção de temperos naturais Desde seus pratos deliciosos Que dá cor e sabor Cada flop contém 12 sachês Com cada sachê desse aqui que você tá vendo aqui na minha mão Olha só Cada um desses sachês Você prepara 4 porções com um custo de apenas 25 centavos E nesse momento de crise o preço faz toda a diferença e a economia também Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, cheiro verde Mas se você é uma daquelas como eu Que não abre mão dos temperos tradicionais Tem problema não Sabe por quê? Você pode usar Sazon com outros temperos como um toque final Agora presta atenção na promoção deste mês Você vai continuar mandando a foto criativa Preparando o seu prato predileto pro WhatsApp Sazon No fim do mês nós vamos escolher 3 fotos E os 3 escolhidos virão aqui no programa O prato mais gostoso vai ganhar um fim de semana no Amazon Golf Resort O segundo lugar vai ganhar uma cesta de chocolate show de bola E o terceiro lugar ganha a cesta que você já conhece Cheia de temperos Sazon com azeite extra virgem show de bola E a promoção da semana continua Mande a sua foto bem criativa e você vai continuar ganhando um kit Sazon todas as semanas Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir Valter, é contigo Obrigado Marcelas Massa, são 12 horas e 2 minutinhos Uma boa tarde pra você que acompanha o programa da comunidade ao vivo aqui pela TV em Tempo Ó, você pode participar do nosso programa através dos nossos telefones Tá aí o 991-537-959 Ou pelos números 3307-3951 Ou 3307-3952 O nosso muito obrigado pela sua participação Ó, a dica da massa foi de culinária, né? Mas a gente traz coisa séria hoje também Porque nesse final de semana houve aí uma tragédia que aconteceu Aí no bairro, em um bairro aqui de Manaus No momento que estava acontecendo um bingo Você que está acompanhando o programa da comunidade Ó, fio de alta tensão rompe e fere 15 pessoas Durante um bingo promovido por uma igreja evangélica Lá na comunidade da Sharpe, zona leste de Manaus Duas pessoas morreram e outras 12 estão internadas A gente vai ter as informações com o nosso repórter especial Danilo Alves Aqui ó, na tela do Agora Pois é, nós estamos aqui na Rua Oriente No bairro Armando Mendes, a comunidade da Sharpe Na zona leste de Manaus Onde aconteceu por volta das 4 horas da tarde, 4h40 Durante um bingo beneficente da igreja, esse incidente Esse fio elétrico que vocês estão vendo aqui Que agora, que hoje está emendado Ele se rompeu e atingiu pelo menos 15 pessoas Que estavam nesse bingo Duas pessoas, um casal acabou morrendo Foi aqui na frente da casa da Dona Tereza A Dona Tereza estava aqui e ela conversou com a gente Falou o que foi que aconteceu Disse que ela tentou ajudar os envolvidos nessa situação Mas infelizmente ela não pôde mais fazer nada Aí eu não sei que eu teve tanta coragem Que eu estava até descalça, que eu estava costurando Eu levantei da máquina e vim pra cá Aí quando eu vi o pessoal desmaiando Aí eu peguei uma cadeira dessas verdes aí Que tem, né, as cadeiras plásticas Eu teve coragem de meter assim por baixo do fio E joguei pra ali Mas quando eu joguei o pessoal já estava desmaiado já tudo, né Aí eu joguei pra ali, aí o fio ficou pulando Aí o vizinho de lá pegou um pau, amassou o fio E nós colocamos as cadeiras em cima dos fios O casal Valdemir Rodrigues, do nascimento, de 36 anos E Valciane, nascimento, de 25 Que moravam aqui na outra rua Infelizmente não resistiram aos ferimentos E morreram aqui no local mesmo E outras 12 pessoas ficaram feridas Raiane de Souza Viana, 17 anos Ela está em estado gravíssimo É a única que estava junto com o sobrinho de um ano O Davi E hoje ele voltou aqui, já foi liberado o Davi E a gente vai conversar com a mãe do Davi, a Carol Vai falar um pouquinho sobre o atendimento A hora do desespero que ela aconteceu na situação Ela está aqui hoje E também reclama Ela denuncia a falta de assistência da concessionária de energia Que disseram que iam bancar todas as situações E até o momento nada aconteceu Carol, bom dia A gente sabe da situação da família A gente sabe do que aconteceu Explica um pouquinho o que foi na hora que aconteceu Você ficou desesperada Você estava em casa na hora que aconteceu Explica pra gente como é que foi Eu estava em casa, deitada Depois? Aí eu só vi a minha irmã gritando Aí eu só vi a explosão Aí quando eu vi todo mundo deitado Aqui eu corri desesperado atrás do meu filho Quando você chegou, você não viu o seu filho? Como é que foi? Eu só vi minha irmã jogada Aí eu corri pra cima e pra baixo Aí a mulher estava orando nele E em seguida ele foi levado pro hospital? Foi E ele foi atendido como? O que que eles falaram, os médicos? Falaram nada Só deram, o que que eles deram? Deram algum remédio? Deram, passaram uma pomada E depois? Aí passaram o soro pra ele Foi liberado Ele passou mal E depois quando ele estava em casa? Passou Voltei E agora, como é que está sendo essa situação? Eu estou aqui com a amiga dela Como é que é o seu nome? Daiane A Daiane acompanhou o Davi e a Carol no hospital E ela vai falar um pouquinho da falta de assistência Ela está aqui com um documento, né? Dos medicamentos E essa receita aí que diz quais são os medicamentos que o Davi tem que tomar pra poder fazer o tratamento Então, a empresa chegou aqui ontem e disse que ia ter assistência Mas até o momento ainda não se deram resposta nenhuma Nenhuma Ainda nem ligaram pra saber das condições pessoais, entendeu? Tipo assim, eles estão colocando em redes sociais, nas reportagens Assim, todo tipo de acesso que eles estão dando apoio É uma coisa que não está acontecendo, entendeu? Olha, o remédio da criança não foi nem comprado, entendeu? Porque o bichinho está com dor De vez em quando ele chora com dor Olha as condições dele E a irmã dela está pior Ela está entubada É um dos casos mais graves, entendeu? Então, existem outras pessoas como os vizinhos aqui disseram que já foram liberadas Além dessa situação dos todos os feridos De tudo que aconteceu na hora do bingo, né? Toda essa tragédia Há também um novo medo Uma nova situação que pode acontecer Aquele fio ali que vocês estão vendo Pessoal que está assistindo agora o programa da comunidade Está pra puir, no caso Está também pra arrebentar esse fio Nós também fomos até o velório do casal Um, Valmir, vai pra Maranhão Mas a mulher, a esposa, ela está na igreja Você está vendo imagens nesse momento No momento que nós fomos lá Visitamos, falamos também com alguns familiares Infelizmente, essa tragédia não poderia ter acontecido, né? Por conta dessa situação Infelizmente, se houvesse uma manutenção A gente sabe que existem as manutenções realizadas pela Eletrobras E a gente ainda não tem alguma resposta do órgão da concessionária Mas a gente sabe que daqui pra tarde Eles com certeza vão dar alguma resposta Danilo Alves para o programa agora Obrigada, Danilo Obrigado, Danilo, pelas informações Olha, a gente quer lembrar aqui Que a situação desse fio, viu, Márcia? Os moradores lá já tinham relatado que Já haviam feito a denúncia Para o órgão responsável Que cuida ali da energia ali Dos fios Que corria o risco desse fio quebrar Desse fio cair E, segundo os moradores Que falaram sobre isso Falaram que eles disseram Que podia cair mesmo E que o fio Não ia cair na casa da pessoa que estava reclamando Podia cair em outra casa Isso eu ouvi logo cedo Foi comentado em vários veículos de comunicação Em vários lugares Vários repórteres Interrogaram aí As pessoas que moram nessa localidade E eles falaram isso Que há um mês Eles haviam denunciado Falado sobre a situação Do fio de alta tensão Que, inclusive, nós pegamos O nosso cinegrafista ali Mostrou a imagem De um dos fios Eu gostaria até que o Cris Loureiro Pudesse voltar Aquela imagem Que o fio está Com as pernas Isso que a gente fala ali Essa parte aí Ele deu uma aproximada ali Deu um zoom E está ali O fio de alta tensão Ele é feito Com vários fiozinhos Acho que é alumínio isso Cobre Cobre o alumínio Um desses materiais Que é energizado E aí está todo solto Desfiando Nesse momento aí É que acontece a tragédia E ali A gente observou Que poderia ter sido Muito pior Muito mais grave Muitas pessoas Que estavam na rua Participando dessa Domingo beneficente Nessa igreja evangélica E as pessoas Estavam ali Aquela criança Com a barriga Com o rostinho dela Toda queimada ali A gente viu Isso é muito triste A gente fica aí Chocado Por essa tragédia Que aconteceu com a família O casal Que morreu E o filhinho deles Que está internado também A criança de 11 meses Está internada É filha desse casal O bebê É filho desse casal Você está acompanhando Nesse momento As imagens do velório O casal não era daqui Vai ser sepultado No Maranhão A criança segue internada Estado estável Mas está na UTI E o filho de 11 anos Se eu não me engano Tem um outro filho aí Que deve ter entre 10 e 11 anos Já recebeu alta E a gente está acompanhando aí Essa tragédia Minha gente É uma tragédia E sabe o que me deixa assim Indignada? Uma tragédia anunciada A proprietária da casa Que ficava na próxima Ao fio Que estava ali Rompendo Ela já tinha avisado Já tinha protocolo Ela disse que tem protocolo Que vai provar Que tem protocolo Que já tinha avisado A Eletrobras Amazonas Energia Que aquele fio ia romper E aí Não tomaram providências Antecipadas Acabou que as pessoas Foram para a frente da casa Que é bem do lado Foram para a frente da igreja Que é do lado da casa Para poder fazer o bingo beneficente E olha o resultado Olha o resultado Dessa tragédia Duas mortes Doze pessoas Seguem internadas Um bebê De 11 meses Então a gente traz aí Uma situação Bem complicada Traz uma situação Que deixou a gente Muito chateado Com tudo isso Mas alerta Mais uma vez Olha aí o perigo Você está acompanhando Imagem agora Do fio que está lá E ainda está Rompendo também Quer dizer É muito complicado Tudo isso Porque a gente está anunciando Está reclamando Está denunciando A Eletrobras Amazonas Energia Precisa tomar providência Apesar da população Ter dito com o Danilo Alves Aqui Que não está sendo assistida Que a Eletrobras Amazonas Energia Não está assistindo eles A gente tem uma nota oficial Aqui da Eletrobras Distribuição Amazonas Energia Diz que lamentam O fato ocorrido Da tarde do domingo Que foi ontem Que aconteceu tudo isso Por volta de 5h30 Quando um dos cabos Acabou sendo rompidos Se rompeu E atingiu Um grupo de pessoas Da comunidade da Char Eles estão informando Que a assistência social Da empresa Está prestando todo O auxílio necessário Às famílias Acompanhando o estado De saúde Atendimento dos feridos Que ainda seguem internados Lá no hospital E pronto-socorro João Lúcio Alguns no hospital E pronto-socorro João Lúcio Outros foram encaminhados Para o Chapô Prevô E inclusive providenciando A remoção das vítimas Fatais para o Maranhão Que é o estado de origem No caso do casal Que você estava ainda há pouco Acompanhando as imagens Do velório E a equipe está dizendo Que esteve No local Onde o filho se rompeu Mas que está reclamando Que tem alguns objetos Estranhos à rede Como linhas de cerol E papagaios de papel Entrelaçados Em boa parte Dos cabos de média E baixa tensão Vale destacar Que tais objetos Danificam os cabos E causam desgaste Além do normal Na rede como um todo Tal constatação Ainda não representa Um lado definitivo Dos problemas ocorridos Mas eles estão Já alegando E a Eletrobras Distribuição Reitera O compromisso Com a população Do estado do Amazonas Em oferecer energia segura Tem que oferecer energia segura Mas tem que fazer manutenção Tem que fazer manutenção Ninguém pode impedir Que o moleque Vá lá para a rua Soltar papagaio Não dá para fazer isso E às vezes Não é de propósito Soltar papagaio Acaba batendo no fio E fica lá justamente Porque tem uma descarga elétrica E acaba rompendo o cerol Agora dizer que foi o cerol Que de repente rompeu aí esse fio Não, eles não disseram isso É importante que se diga Eles não disseram Só disseram que foi constatado Que tinha realmente Uma série de objetos estranhos A rede de baixa e média tensão Como diz aí Como a gente está vendo nas imagens Agora Se está rompendo o fio Várias intempéries acontecem Para que haja um desgaste Em determinadas Em determinados imóveis Patrimônios E também nos fios De alta tensão De baixa tensão Da Eletrobras Distribuidora de energia Cabe a Eletrobras Fazer a manutenção Tem que fazer a manutenção Né Walter? Não dá para a gente ver aí Todo esse resultado E culminar com um desfecho Trágico de morte Isso é o que a gente chama atenção E a tragédia anunciada Porque a moradora Chegou muitas vezes A reclamar Que o fio ia romper E como o Walter Muito bem disse aqui A Eletrobras Simplesmente disse Não vai cair na sua casa Vai cair em quem estiver Passando na rua Era essa a continuação Da resposta? Pelo visto E a gente fica triste Com essa situação Né? São 12 horas E 14 minutinhos Você acompanhando aqui O programa da comunidade Mostrando aí A situação que vive Essa tragédia Do final de semana Né? Vamos lá Vamos seguir aqui Com o programa da comunidade Você que acompanha O programa de hoje Você pode interagir Com a gente Através dos nossos telefones Temos aí o número Do nosso WhatsApp Aí na sua tela 991-5379-59 Faça a sua denúncia Envia aqui Para a nossa produção Que a gente vai Aí na sua comunidade Vai no seu bairro Mostrar essas dificuldades Que você enfrenta aí Temos também O telefone 3307-39-51 E o 3307-39-52 Vamos virar a página Vamos agora Falar sobre Uma dica da Marcia Lasmag Que ela está trazendo Para a gente agora Confira Joga para mim em volta Que eu jogo para você Que tem do outro lado Olha só gente Quer melhorar a concentração E a memorização Eu tenho uma dica Show de bola Para você que tem do outro lado Já está mais do que comprovado Que o ômega 3 Promove vários benefícios Da saúde Então comece agora A tomar o ômega 3 Da Divicon Pharma O ômega 3 Da Divicon Pharma Auxilia na proteção Contra as doenças Cardiovasculares Reforça o sistema imunológico E ainda ajuda na memorização E na prevenção Das doenças degenerativas E não é só isso O ômega 3 Da Divicon Pharma Tem o melhor custo-benefício Do mercado Na compra de um frasco Como este aqui Você ganha 50% a mais E não paga nada a mais Por isso Está esperando o que hein São muitos os benefícios Do ômega 3 Da Divicon Pharma Você que toma Ou precisa tomar o ômega 3 Experimente o ômega 3 Da Divicon Pharma Nele você pode confiar O ômega 3 Da Divicon Pharma Está à venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Angélica E Farmabem Agora Se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto Ômega 3 Só o da Divicon Pharma Valter é contigo Valeu Massinha Valeu pela dica de saúde Você que acompanha Aqui o nosso programa Da comunidade Tem aí dicas Informação E sabe o que você vai ter agora? O momento do nosso pódio Com muito esporte Confira Olá amigo torcedor Muito boa tarde Manaus 12 horas 17 minutos E atletas da capital E do interior Disputam Disputaram No sábado No ginásio René Monteiro A competição de luta olímpica E foi revelado vários talentos Vamos conferir É muita habilidade São técnicas de luta olímpica E outras artes marciais Mas cadê o kimono minha gente? Ah Aqui nem precisa E a graça do esporte É justamente essa É a luta sem kimono né Onde veio a origem da luta olímpica Que é conhecida como Wesley E logo após veio a transgressão Da chave de torção No solo 500 atletas participam Do campeonato amazonense da modalidade Divididos em 5 categorias Os grupos são da capital E do interior Esse aí veio de Presidente Figueiredo Dessa vez a gente está vindo com 60 alunos Representar o município De Presidente Figueiredo E a graça dele até agora Estamos tendo um ótimo resultado O Vitor é de Presidente Figueiredo E o menino tem treinado muito hein Significa muito pra mim Queria ganhar em primeiro lugar Só que eu não consegui Ah, mas ele se recuperou Foi lá e venceu a segunda luta Bom, mas aqui pouco importa Eles querem mesmo é treinar E também não interessa a idade Nem a dificuldade Nós tivemos dois autistas Acho que nunca lutaram Dois autistas Eles sempre lutam no meio de crianças normais Então foi bem interessante O evento fecha o calendário de lutas Do primeiro semestre Da Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva Para os vencedores Além de troféus e medalhas Tem premiação em dinheiro Pro atleta e pra academia Mas chegar aqui no tatame É o melhor gosto de vitória Aí então uma bela disputa no final de semana E aconteceu também na Arena da Amazônia O Nacional e Princesa do Solimões Se enfrentaram na Arena E a repórter Marquise Pereira Vai trazer os detalhes pra gente Arena vazia Não é a cena que muitos gostariam de ver Mas time amazonense em campo Aí sim, né? É bonito de se ver Ainda que o jogo não tenha tido lá Grandes lances Foi um amistoso entre Nacional e Princesa Os dois times estreiam na Série D Do Campeonato Brasileiro Dia 12 de junho Próximo domingo Foi um primeiro tempo meio morno Mas tudo equilibrado Nacional e Princesa Até tentavam ataque O Nacional perdeu oportunidades Teve chance de abrir o placar No comecinho do jogo Mas o gol só veio quase no fim do primeiro tempo Com o Thiago Ulisses Nacional 1 a 0 No segundo tempo o jogo esquentou Princesa teve a chance do empate Não desperdiçou E empatou O Enderson fez 1 a 1 E ainda teve confusão e cartão vermelho Nacional e Princesa ficaram com menos um em campo E o jogador nacionalino ainda foi provocar o banco do tubarão Depois disso o Princesa mais calmo conseguiu virar Princesa 2 a 1 Mas bobeou em seguida E no finzinho do segundo tempo O Nacional empatou com Versosa 2 a 2 O placar, claro Não agradou A tímida torcida Faltando um minuto para acabar o jogo O jogo controlado O adversário entregue Então achou um gol no final Enfim A gente está aqui para analisar o Princesa E não o adversário Fizemos um bom jogo Criamos novamente as melhores situações Controlamos o jogo do início ao fim Ou menos no meu entendimento Foi isso Agora nós temos uma semana cheia para trabalhar E sim para de fato estrear na competição Em busca desse tão sonhado acesso Para fazer um time ganhador Um time que ataque Que faça gol Tem que ter tempo para fazer isso Tem que ter jogador para fazer isso Que não tem ainda Entendeu? Ainda não tem ainda Para a posição Nós temos o Nonato só Agora o menino que fez até o gol ali Vem fazendo bons treinamentos Mas eu acredito que a gente vai encontrar um goleador O meio A defesa Está tranquilo Os dois times tentaram explicar a atuação Mas o treinador do Nacional não conseguiu Foi explicar para que queria o telefone do jogador do Princesa Bom, se é contrato futuro ninguém sabe Mas a caminhada na Série D começa em menos de uma semana Aí, William D'Angelo Mais um empate das duas equipes O que a gente pode esperar para a estreia no dia 12? As duas equipes se mostraram mais ofensivamente No último jogo foi apenas 0x0 E a movimentação das duas equipes Eu gostei muito da equipe do Princesa do Solimões Principalmente no primeiro tempo Se mostrando de forma mais ofensiva A equipe do Nacional está demorando um pouquinho para pegar O próprio técnico já fala aí Em novos reforços para a Série D do Campeonato Brasileiro Mas é uma equipe que também vem evoluindo O Nacional vem muito bem nessa preparação Tem aí uma semana agora para a estreia das duas equipes O Princesa do Solimões enfrentando a equipe do Baré de Roraima E a equipe do Nacional enfrentando a equipe do Genos Então eu vejo aí uma certa evolução nas duas equipes E com certeza poderemos ter aí bons resultados Na Série D aí na estreia das duas equipes representantes do Amazonas Essa é uma rivalidade aqui do futebol amazonense Que tem a característica de sempre ter confusão no final dos jogos, né William? É, infelizmente, né? E já é tradicional, né? Esse jogo aí Princesa do Solimões e Nacional Que já passa a ser também um clássico do futebol amazonense Já disputaram aí várias vezes o título do campeonato amazonense E também disputas como Série D do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Norte Enfim, já é tradição Agora infelizmente a gente vê lances como esse aí que aconteceu No jogo do último sábado entre Nacional e Princesa do Solimões Certo, e o gol do Ender foi realmente uma obra de arte, né? É, um golaço Ele pegou de fora da área, né? Pegou de primeira E coisas assim, lances como esse É que traz aí o torcedor de volta Infelizmente não tivemos aí um bom número de torcedores Cerca de mil torcedores no último jogo, no último amistoso Mas espera-se aí, Emi É um bom número de torcedores no jogo lá em Manacapuru Principalmente em Manacapuru É o primeiro jogo em casa aí dos representantes do Amazonas E depois o Nacional também que vai mandar o seu jogo aqui em Manaus Certo, William, obrigado pelos comentários E você que quer participar conosco, né? Enviar sua pauta, sua sugestão Os dados estão passando aí embaixo O nosso WhatsApp, o nosso e-mail, tá certo? Tá aí agora, olha 81308070 Você manda a sua sugestão O pódio vai ficando por aqui Depois do intervalo a gente tá de volta